Neste segundo semestre, foram oferecidas mais de 147 mil bolsas na chamada regular, mas quase metade delas acabaram ociosas. Por isso, o MEC abriu uma nova seleção com dois prazos distintos. As inscrições vão até o dia 25 de agosto para os candidatos que não estiverem matriculados em instituições de educação superior. Já para os estudantes que já estão matriculados em universidades privadas, as inscrições só começam em 30 de outubro. Pode se inscrever quem participou do Exame Nacional do Ensino Médio a partir da edição de 2010 e obteve nota média igual ou superior a 450 pontos, além de superior a zero na redação. O formulário de inscrição está disponível na página siteprouni.mec.gov.br.